Ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz Sou libera ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca Me enche de luz, sou libera ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca Me enche de luz, sou libera ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca Me enche de luz